Olá, tudo bem com você que me acompanha aí do outro lado? Eu espero que você esteja muito bem. E gente, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou trazer 5 dicas de perfumes que todas as vezes que eu uso, mesmo quem está do meu lado usando máscara, consegue sentir o perfume e eu sou elogiado. Isso mesmo. Então eu vou te pedir que você não esqueça de gravar seu dedo no joinha e de compartilhar muito esse vídeo. Então vamos lá que eu vou compartilhar com vocês os perfumes que conseguem chamar a atenção, mesmo quem está de máscara. Porque existem muitos perfumes que não chamam a atenção, mas esses entranham e a pessoa sente e sempre me elogia. Graças a Deus. Então vamos lá. Bom, o primeiríssimo é da dona Jequiti. Isso mesmo, o Jequiti que ficou naquele hiato, né? Muito tempo trazendo aquelas águas de chuchu, o povo reclamando de fixação, até que tomou vergonha na cara e lançou dois perfumes que na minha pele se destacam muito bem e exalam muito bem. E um deles é o Patrícia Bravanel Paixão. Esse bonitinho aqui, gente, tem uma força que mesmo quando as pessoas estão de máscara, elas conseguem sentir o cheiro do perfume. E sempre me perguntam, sempre elogiam. Então eu gosto muito de usar o Patrícia Bravanel Paixão. Que ele consegue fazer essa façanha, o que eu acho bem bom, né? Então a primeira dica aqui, Patrícia Bravanel Paixão. E vale lembrar, gente, que todos eles que eu vou trazer como dica aqui, tem a resenha individual. Então basta você ir na procura. Se de repente você quer saber de um outro perfume, Ah, poxa, tá aí, faz resenha de tal, mas às vezes já tem a resenha no canal. Então basta você ir na procura do YouTube, digitar Taiguara Almeida e o nome do perfume. Pronto, você vai ser direcionado, tá bom? Então a primeira dica, Patrícia Bravanel Paixão. E vamos ao próximo. Que é da dona Avon, isso mesmo. O Farway Royale. Esse bonitinho aqui, gente, também chama muito a atenção e consegue entranhar, ultrapassar a barreira da máscara. E as pessoas que estão usando máscara conseguem sentir esse perfume quando eu estou usando. Uma delícia, fixa e projeta muitíssimo bem na minha pele. Então, Farway Royale. E eu vou aproveitar esse vídeo e esse é a dica aqui da dona Avon. E vou te convidar a conhecer o meu espaço digital da Avon. Então aqui embaixo no box de informações do vídeo, eu vou deixar o link clicável. E junto com esse link clicável, eu vou deixar o cupom com 15% de desconto. Então aproveitem para conhecer o meu espaço digital. Aproveitem para ver o que já está rolando de promoções lá no espaço. Usem o cupom, porque vocês podem parcelar tanto através de cartão de crédito em até 6x sem juros, como comprar através de boleto bancário. Então aproveitem, gente, porque lá no espaço digital, às vezes você encontra muita coisa que já foi descontinuada da revista, mas no espaço digital ainda está disponível. Tá bom? Então eu conto com a visita de vocês. Farway Royale. E vamos ao próximo. O próximo é da dona Mahogany, que é esse bonitinho aqui, Wild Rose. Esse daqui que é inspirado no Idou, da Lancome. Isso mesmo, meu povo. Esse daqui consegue chamar a atenção e muito. Todas as vezes que eu uso, e ora que eu dou umas duas borrifadas só, porque ele é um adocicado floral que às vezes me incomoda, mas ele chama muito a atenção. Então eu gosto bastante do Wild Rose da Mahogany. Aí você também vai me perguntar, poxa, Thay, na minha cidade não tem loja física, muito menos revendedora. Como é que eu conheço os produtos da Mahogany que você fala tanto e eu tenho curiosidade? Bom, gente, eu vou deixar também aqui embaixo no box de informações o Zap da Lady Anne, que é a minha revendedora da Mahogany. Aí vocês podem entrar em contato com ela, que ela manda através de frete grátis para algumas regiões do Brasil. Ela dá desconto e ela manda amostras dentro da caixa para que você possa conhecer outros produtos da Mahogany, tá? Então entre em contato que eu estou comprando meus produtos direto com a Lady Anne por conta do desconto e do frete grátis que fica maravilhoso. Então vale muito a pena. E vamos ao próximo. O próximo, gente, é da Dona Botica. E é o Crazy Choices. Esse bonitinho também chama muito a atenção. É um perfume muito cheio de pacholí, com fundo levemente adocicado. Ele é terroso, ele é floral. Ele é um perfumão que na minha pele se destaca muito e chama a atenção mesmo de quem está usando máscara. Então é outra super dica que eu trago aqui no canal, tá bom? E vamos ao próximo e último, fechando com chave de ouro. É da Natura. Biografia tradicional, gente. Esse daqui eu nunca pensei que ele fosse chamar tanto a atenção, mas ele chama. Já contei o que aconteceu comigo. E não foi só uma vez, já aconteceu várias vezes. Então é um perfume que eu gosto muito, que eu indico muito. Chama muito a atenção. E tem gente que acha que ele está mais aguado. Pelo menos na minha pele, não. Na minha pele super fixa, super projeta. E se destaca muito e chama muito a atenção. Aí você vai dizer, poxa, tá, eu quero biografia. Então eu vou aproveitar também e te convidar a conhecer o meu espaço digital da Natura, onde eu estou dando 25% de desconto. Então aqui embaixo no box de informações desse vídeo, eu vou deixar o link clicável. E junto com esse link clicável, eu vou deixar o cupom com 25% de desconto e até quando ele estará valendo. Ou seja, vai ter a data até quando esse cupom estará valendo. Então aproveitem para conhecer o meu espaço digital. Comprem muitas coisas, porque 25% não é todo dia. Então aproveitem, conheçam, se joguem, comprem o que vocês desejam e vão ser felizes e perfumados. Não é verdade? Então, ó, biografia tradicional. Maravilhoso. Chama atenção e muito. Tá bom? Então eu acho que vocês gostaram desse top 5. Se não gostaram, fazer o quê? Mas foi feito com amor e com carinho. Então é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.